Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou virar a cama aqui para falar com vocês se vai dar. Falar com vocês, tudo bem? Tudo bem aí? Dá um oi para mim, se inscreve no meu canal, dê um joinha para mim, tá bom? Entra nos comentários, fala aí alguma coisa sobre o louvor, vou louvar a Deus aqui, tá bom? Deus abençoe você. Assiste o vídeo até o final, dá uma força aí para mim, tá ok? Diz assim, ó. Esse louvor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ele tá mais perto aqui. Tá difícil isso aqui. Diz assim. Será que, ó? Grande hoje estou. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contempla a tua imensa criação. O céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. ao caminhar. Agora aqui no 3. Quando eu medi em teu amor tão grande, assim fica melhor, acho. Opa! Tão grande que ofereceu teu filho sobre o altar. maravilhado, maravilhado e agradecido, maravilhado e agradecido venho, também minha alma, minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. São quatro versículos só, né, gente? É quatro versículos. Então minha alma canta a ti, Senhor. E quando, enfim, Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então me transportar. adorarei. Adorarei, gostado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus rei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. É isso aí, pessoal. Vou cantar mais uma partezinha ali em cima, ó. Diz assim, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação. O céu e a terra, os vastos oceano, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ô glória! Aleluia! Eu fiz questão de botar a letra assim, que aí vocês copiam aí, tá, gente? Esse aí é um hino, um hino da harpa, né? Esse hino aí que a gente tem que ter nas igrejas aí canta de outra maneira, né? É outro tipo de letra, né? Mas essa aqui acho que é verdadeira, né, gente? Tá bom, meus amados? Então fique com Deus. Deus abençoe você. Tá? Eu tenho que ler a palavra de vez em quando, mas agora eu senti o coração de fazer mais um hino. Eu vou colocar aí essa semana. Tá ok? Então... É um videozinho curto, né? Meus vídeos tem que ser mais longos, mas... Assiste aí minhas lives, tá? Tá, pessoal? Assiste minhas lives aí, que eu tô fazendo live todo dia. Eu já tô... tô quase chegando aí às quatro mil horas, né? Graças a Deus. Tá faltando cento e poucas horas. Quem puder rodar aí minha play pra... Pra completar minhas horas rápido aí. Faça um favorzinho pra mim, tá bom, meus amados? Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Vou fazer uma oração agora aqui. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por mais oportunidade que o Senhor me deu de fazer um louvor ao Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Jesus querido, nós te amamos, te adoramos. O Senhor é o nosso Rei e nossa fortaleza. Te agradecemos pelos escritos e eu agradeço pelos escritos, todos os meus escritos. Pai, envia mais escritos novos, Pai querido. Visita os canais deles, os lares deles, acampa os seus anjos ao redor deles, meu Pai. Guarda e proteja eles, copa o teu sangue, o teu monte sagrado, a todos os teus filhos, Pai. Que tenhamos uma noite abençoada, um dia abençoado, né? Uma tarde abençoada, uma manhã abençoada. Não sei quando é que eles vão ver esse vídeo, Pai. Guarda e proteja os teus filhos no poderoso nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe você, tá bom? Tchau, fique com Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.